Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você está fazendo exatamente o que quer e é hora de se concentrar em seus assuntos pessoais. Há sinais de trégua, o que permitirá que você recarregue suas baterias ao escapar da rotina. Não se isole. Humor. Você vai ter que se fazer algumas perguntas e aprender a pensar de forma mais flexível se quiser realizar os seus sonhos. Amor. Se você aceitar os desafios de seu parceiro e as diferenças existentes entre vocês, você precisará dar um passo maior do que você pensava. Você tem tudo a ganhar. Dinheiro. Você precisa ver as coisas de forma mais objetiva e não ficar cego a certas ideias. Trabalho. Sua cabeça está nas nuvens e você acha difícil manter os pés no chão. Não mergulhe de cabeça em tarefas muito complicadas. Tenha um bom dia, Virgem. Até amanhã.